Tem o caso da ditadura, o famoso do jornalista lá, né, que tem a foto dele, que ele se matou, entre aspas. Sim, o que era até do... Qual que é o nome dele? Como é que é? Da Operação Prato, não é? Isso. É, que ele tava fazendo... É, foi do mesmo jeito. Do encosto da cama, ele amarrou o lençol e se matou do encosto da cama. Ele tava lá investigando a Operação Prato e começou a falar, acho que foi em 78, sei lá. Foi quando teve lá o chupa-chupa, né, que eram os ETs lá que saíam mordendo as pessoas. O chupa-cabra. Não era o chupa-cabra, era o chupa-chupa mesmo, chupa-chupa. O bagulho é terrivelmente vexatório de falar, mas era o chupa-chupa. E ele começou a investigar, disse que tinha foto e tudo mais. Esse cara é referência, eu não sei o nome dele porque eu não gosto de ET, mas assim, eu sei que ele é referência. Eu vi a entrevista desse cara e vi também as condições que ele apareceu. Acho que foi a primeira vez que eu rachei, acho que o bico geral. Falei, impossível, isso aqui não existe, ninguém consegue isso aqui. Mas depois dele tem também o Epstein, o John Epstein, que foi o do caso da rainha, do filho da rainha lá, que se matou da mesma forma, tá? Da cama. O Epstein foi assim? O Epstein. Até hoje eles sabem que aquela morte foi forjada. Inclusive tem o meme, Epstein didn't kill himself. É, e eu tenho o vídeo dele também, do Epstein. Com a história toda, o nome de todos eles. Inclusive ele foi desmonetizado, né? Porque falou o nome do filho da rainha, eu tomei bem, assim. E tenho também o McAfee. McAfee? O cara que também foi encontrado morto no presídio lá na Espanha. Esse eu não... Olha, esse eu não sei. Da cama também? Eu vou fazer uma sessão de vídeos só com mortes que se mataram com a cabeceira da cama. Esse cara, bota aí, o McAfee, o cara do antivírus lá. Esse cara, ele tinha até tatuado que ele não ia se matar nunca. Mas ele sabia coisas sobre essa galera toda de ira de pedofilia e tal. Ah, eu acho que eu lembro da história. Um monte de coisa e aí daqui a pouco... Que ele conseguiu invadir uns sistemas e tal. Aí ele foi acusado como hacker, acho que ele foi preso por ser hacker. Aí começou a ser perseguido, ele fugiu, foi pego... Acho que ele foi pra Alemanha. Saiu ali pela Europa e depois acabou... Na Espanha, ele foi preso na Espanha e aí eu acho que pediram a ida dele de volta pros Estados Unidos e um dia antes ele apareceu... Apareceu... Suicidado. Falecido. Achou aí o McAfee? Eu acho que cortaram a nossa rede aqui. Cortaram? Estamos sem internet de novo. Ah, porque a gente começa a falar... Meu Deus, começa a falar lá... Falou certas palavras... Betinha, nada contra, tá? A gente te ama. O Epstein é o cara da ilha, né? É, o Epstein é o da... Das massagens... Desculpa, carinhosamente chamada de Betinha, nossa eterna rainha da inglês. Inglaterra, eterna mesmo, né? Que não morre nunca. Mas o filho dela tava envolvido, assim. Tava mais sujo que pau de galinheiro. E tem foto, né? Tá sendo processado até. Inclusive, ele perdeu todos os títulos que ele tinha dentro das Forças Armadas. Agora, há pouco tempo. E ele continua rolando o processo. O Epstein morreu. Mas apareceu, inclusive, uma que estava foragida na época que o Epstein morreu. Que era a Grislaine Maxwell. Que era a namorada do Epstein. Ela que organizava as massagens. É, as massagens. As massagens. E também é o seguinte. Eu acho que... Não sei. A coisa era bem pesada. Porque ele era um ninguém. E começou a ter um caso com o dono, na época, da Victoria's Secret. Eles tinham uma amizade profunda de vários anos, assim. A gente ficava no mesmo apartamento, no mesmo quarto. E ele podia tomar conta de todo o dinheiro do dono da Victoria's Secret. Esse Epstein. O cara era, assim. Não tinha uma pessoa que ele quisesse manipular que ele não conseguisse. Ele era muito bom. E ele era dono de outras marcas também importantes nos Estados Unidos. E ele fez muito dinheiro. Mas muito dinheiro. E principalmente com essa ilha. Acho que era a ilha das ninfas. Ilha da... E era tudo menor de idade. Sim. E lá tá o príncipe Andrew, pousadão ali. Ih, já tava peladão na piscina. Teve gente que viu. Nossa, maravilhoso. Eu não tô noção. A tese é que apagaram ele porque ele ia acabar falando tudo. É. De todo mundo que tava envolvido. Eles acharam que apagando ele, apagariam... Assim, como ele era o principal, não abririam investigações. Porque os investigados eram ele, George W. Bush. Tinha também o... O que tinha o caso com a... Com a Mônica Lewinsky. O Bill Clinton. O Bill Clinton. Tinha o Trump. Trump, amigo de longa data. De Epstein. Epstein? Epstein? Não sei. Agora depende. Tinha celebridades também, né? Atores. Mas é... Ator não tinha muita vez, não. Ele gostava mesmo da galera do poder mesmo. De iluminados. Grana, é. Ator é, tipo, né? É só uma bisnaguinha. É isso. Ele queria o cacau grosso mesmo. Essa gente que vive de público, ele não queria, não. E tinha até um outro, mas nada de grande... Nem chegaram a ser mencionados, assim. O lance era políticos e empresários. Políticos. Políticos e empresários. Porque a gente não pode esquecer que o Trump, antes de ser um político, ele era riquíssimo. Sim. A família do Bush também. Inclusive tinha o Bush pai, né? As pessoas esquecem que ele é o Bush filho. Sim. Tinha a Bush a pai também antes, né? Mas tava perto dele ir pra audiência pra revelar tudo? Foi no dia. Ah, foi no dia. Ele foi preso. Foi assim. Ele prestou depoimento. Ele foi pro tribunal. E eles deixaram lá. Ele sob tutela pra ele lá ouvir. Foi no dia da sentença. Aí foram lá e ele tinha tirado a vida dele. Na cama. Então eles estavam prevendo que no dia da sentença ele ia... Não, ele seria acusado. Mas ele ia abrir a boca. Ele ia falar... Então, eles achavam que quando eles matassem ele, o processo seria anulado. Se, claro, teoricamente alguém matou ele, ou se de fato eles sabem uma forma de fazer isso com a cama, ali, né? A altura da cama, é que eles iriam arquivar o processo. Tanto que todos eles ficaram tranquilões. Porque, putz, vão arquivar e aí não vai aparecer mais ninguém. Ninguém vai precisar se defender. Ah, entendi. Só que foi pior. Porque quando isso aconteceu, aí é que eles abriram mais e falaram que não pode arquivar o processo. A gente precisa de uma resposta pra isso aqui. E aí, abre-se o leque, aí começou a pegar várias pessoas. Mas eu acho que o pior, aí, o que mais ficou prejudicado foi o filho mesmo da... Foi o príncipe lá, o príncipe Angel. Ainda tá rolando? Tá rolando ainda. E ele pode ser condenado. Mas eles estão procurando outras pessoas também envolvidas nisso tudo? Eu acho que não estão procurando mais. É que é foda, é que é o próprio poder se julgando, né? Porque, assim, aconteciam festas, então eram grupos grandes que participavam dessas festas. E eram em vários lugares ao mesmo tempo, porque tinha essa ilha, tinha uma mansão. Ele tinha um monte de coisa em países diferentes, então podia estar rolando em vários lugares ao mesmo tempo. Mas fotografado, ele era esperto. Ele já fotografava de propósito. Pra que ele vai fotografar o príncipe Andrew com uma garota menor de idade na porta do apartamento dele com a Gris Lane, que todo mundo sabia que era a namorada dele, do lado. É pra provar que o cara tava ali mesmo. E, de repente, uma chantagem de dinheiro. Então, assim, ele não era burro. O único que dá, de fato, pra falar, assim, que não participou de nada, porque foi as meninas mesmo, as moças envolvidas que falaram, foi o Bill Clinton. Então, ele parece que ele ia lá mesmo porque ele era amigo. Agora, se tinha alguma coisa em questão a grana envolvida, negócios, de repente, escusos, eu não sei. Mas parece que ele não se interessava por nenhuma moça, não saia com nenhuma menina. Mas o restante, todos. Acho que o primeiro cara que eu ouvi falando sobre ilha de pedofilia, políticos e tal, foi o Alex Jones. Conhece o Alex Jones? Não conheço. É um cara muito doido da conspiração, ele tem um programa muito grande e tal. Ai, eu tenho um pouco de teoria da conspiração embaçada. Não, mas aí, quando ele falava sobre isso, sobre ilha de pedofilia e tal, todo mundo achava que ele era louco, né? Imagina. Aí, depois que provaram, perceberam, puta, acho que esse cara não é tão maluco assim. Ele fala outras maluquices, mas essa aí ficou meio que... O pessoal meio que voltou atrás e falou, ele tinha razão nessa daí. O pessoal meio que voltou, ele tinha razão nessa daí.